Olá, Bergui de Souza! Boa tarde, Vaquinha! Boa tarde a todos no estúdio. Aliás, o Bruco cortou o cabelo, hein, Brucão? Falou que vai na TV, o Bruco toma banho e corta o cabelo. Olha, nós estamos aqui na Pedro II, que lojão maravilhoso da CNR. Dá uma olhada, tudo para construção e acabamento você encontra aqui na CNR, meu amigo. Você que tá reformando, você que bateu aquela laje agora de manhã, aí você pensa nos preços. Tem que fazer compra. Você vai comprar aonde? Aqui na CNR, que é muito mais barato, tem as melhores condições de pagamento e, claro, tem preço baixo de verdade. Tô aqui com o meu amigo Rogério, que é o superintendente da CNR. Tudo bem, Rogério? Beleza, cara? Tudo bom? Seja bem-vindo ao Bola na Área. Obrigado. Agora, eu quero preço, meu irmão. Preço baixo? Preço baixo. Eu quero preço para quem tá assistindo. Só pra você ver, o cara que tá construindo uma reforma, como você falou, né? Tida Zikini, de 58 por 42,90. A lata com 18 litros. 18 litros de massa corrida de 58,52 por 42,90? Só isso. Barato demais, né? Não tem nada igual a em BH, não. E quer mais preço barato? Quero mais. Agora, você vai me permitir. O Dirceu pintou, um amigo meu burro, comprou massa corrida, 75 reais ontem. Ô, Dirceu, tá lá em Sabará, tonto. Vai na CNR, meu filho. Rogerão, quero mais. Vamos lá, vem cá, vem cá. Vamos dar uma olhada pra cá. Vem cá, gente. Olha esse paflon aqui, ó. Que bacana aqui, ó. Paflon? Isso é lustre, rapaz. Pois é, pra quem não conhece, é lustre. O termo técnico é paflon. A marca é Bronze Art, uma excelente marca, tá certo? De 24 por apenas 13,90. Lustre por 13,90? Barato demais, não tem nada igual, não. Tá aquele lustre cheio de mosquito, de mosca dentro de casa, o cara leva um lustre novinho e bonitão. A sala fica com outro clima, né? Outro clima e por 13,90 só. É muito barato. E tem mais também, tem uma janela aqui, ó. Olha atrás. Janela? Olha que bacana, olha que você vê. Da Atlântida, de alumínio, duas folhas de vidro, um metro por um e vinte, de 231 por 172,90. Gente, é pra deixar a casa toda mais bonita agora. Eu quero saber o horário de funcionamento. Até que horas hoje? Hoje aqui na Grande BH até as 18, tá certo, gente? E pro pessoal de contagem de região até as 19 horas. Eu quero fazer um combinado com você. Daqui a pouco eu volto ao vivo aqui da CNR. Estamos na Pedro II. Olha, tem estacionamento, é um lojão. Traz a família toda, traz as crianças, você vai fechar bons negócios. Na volta, eu quero banheiro. Banheiro dá uma dor de cabeça. Ih, pode ficar tranquilo. Banheiro aqui é barato demais. Na volta tem banheiro barato? Barato. A gente espera aí pra poder ver. Então tá combinado, Rogerão. Vaquinha, daqui a pouco eu volto pra falar aqui da CNR. Tem tudo pro seu banheiro, Vaquinha. Você que faz cada estrago lá, a chance que você tem de dar aquele trato é aqui na CNR. Daqui a pouco eu volto. O Rodrigão, o câmera tá ruim. Para de rir, só se avacalha aqui o negócio. Eu volto aqui na CNR, na Pedro II, Vaquinha. Já, já eu volto. Pelo menos eu sei diferenciar um plafundo. Parado.